É impossível funcionar a saúde pública quando tiver o apoio do Estado. É dificilmente irá se construir saneamento básico, que não tem o apoio do Estado. A agricultura, a educação, principalmente o que tranje a nossa ensino médio, porque o Estado tem a prelogativa de estar justamente com os municípios, cumprindo muito com tudo isso. Então, sim, são vários fatores que a gente precisa alimentar. Somos conscientes de que não dá para fazer tudo de uma única vez. Essa consciência que nós temos, em um momento de crise, não é fictício, é verdadeiro, mas nós não podemos recusar os braços. É necessário alencar prioridades. E deve ser prioridades, convencer, então, o governo do Estado, para que a gente possa, a gente, começar a atuar de imediato. E esta é a proposta de um evento como esse. Alencar essas prioridades, levar essas informações ao nosso ganador, mostrando essas prioridades ativas e a necessidade de atuar de imediato nessa escala de prioridade, que, consequentemente, a deputada de benefícios chega à população. A Prefeitura Municipal de Caxias, em 113, está à disposição. A Prefeitura coloca-se à disposição de qualquer modalidade de trabalho junto ao governo do Estado, porque são os empreendedores de que há essa necessidade de fazer essa parceria. Hoje, tudo funciona em três entes, municipal, estadual e federal. Então, o governo estadual já dá um direcionamento de que quer participar do município. Cada nós, agora, desse orçamento, dessa vontade do governo do Estado em proporcionar essa oportunidade, fazer aquilo que seja melhor para o próprio município. E vir para cá, sentir de perto, ouvir isso, é o caminho para nós possamos encontrar soluções. Eu sempre digo que um dos caminhos, como uma das maiores virtudes do ser humano, é conhecer quando é, porque esse é o princípio para acertar. E uma das maiores virtudes de um governo, que deve ser municipal, estadual ou federal, é ouvir a população. Porque, assim, se você escuta, você está no caminho correto. Nem sempre o que eu penso é o melhor para o município. Pode ser o melhor para o meu modo de pensar, mas, quando eu escuto, você valoriza, você respeita e, acima de tudo, você faz aquilo que o povo deseja. Caxias está de boxa aberta. Eu adiciono a todos a presença dentro dos municípios aqui, Aldeias Altas, São Luís, daqui a prazer do arquivo gerador, tudo parcelado, tudo neto. E vocês, como um todo, às mulheres, aos homens de bem, que querem contribuir para o nosso espaço. Muito obrigado e sejam bem-vindos. Agradecemos a fala do presidente.